Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 15 de abril. O título de hoje é Quem Matou Jesus? Leitura bíblica João capítulo 10 do versículo 11 ao 21. Versículo-chave Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. João capítulo 10, versículo 17 e a parte A do versículo 18. É comum que ano após ano, próximo da Páscoa, ressurja a polêmica do Quem Matou Jesus? Alguns acusam a multidão que lá estava na ocasião, outros culpam os líderes judaicos, outros os romanos e alguns até mesmo o próprio Deus. As opiniões são muitas e o tema tem sido explorado em artigos, filmes e livros. Basta fazer uma pesquisa rápida na internet para confirmar isso. Contudo, quando olhamos para o relato do próprio Jesus na leitura bíblica de hoje, na qual ele se apresenta como o bom pastor, percebemos que ninguém o matou. Antes, ele mesmo afirma quatro vezes que daria a sua vida. As declarações são tão contundentes e chocantes que alguns de seus ouvintes pensaram que ele estava endemoninhado ou louco, pois naturalmente ninguém poderia dar sua própria vida e em seguida retomá-la, como ele disse que faria e fez. Assim, me parece que a pergunta sobre quem matou Jesus não tem fundamento, porque está claro que ninguém o matou, ainda que sejam muitos os envolvidos em sua morte. Pelo contrário, foi ele quem deu a sua vida. Então, a pergunta mais importante que devemos fazer e que a Bíblia também responde é Por que Jesus deu a sua vida? E a resposta é Para que as ovelhas dele, seus seguidores, tenham a vida eterna. Ele morreu por nós, para pagar pelos nossos pecados E por meio deste ato de amor, nos dar a vida verdadeira. É maravilhoso ser ovelha deste pastor, amável e poderoso, dono da vida física e espiritual, a quem nada nem ninguém pode matar. Ele mostrou, por meio de sua morte e ressurreição, Que também é capaz de fazer retornar à vida, como prometeu Todo aquele que mesmo morrendo, nele confiar Ninguém matou Jesus, a fonte da vida Foi ele quem deu a sua vida por nós Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias